Música Realizado nos dias 23, 24 e 25 de maio, o 14º Congresso Jurídico da FDSM discutiu as novas possibilidades para o direito público e o direito privado na atualidade. Cerca de 750 pessoas participaram do evento, entre alunos, professores, profissionais de direito e membros da Sociedade em Geral de Pouso Alegre e Região. O Congresso contou com o patrocínio da Caixa e o apoio da editora Atlas, que viabilizou a participação de seus autores para as palestras. O jurista Gladysson Mamed abriu o evento com a palestra Blindagem Patrimonial e Planejamento. Eu já, quando estive aqui no ano passado, fiquei encantado com o trabalho que é feito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, e agora, para esta Semana Jurídica, chamaram novamente, o que me honra muito. Nós vamos hoje abordar um tema novo, que é uma tendência que tomou o mercado brasileiro da advocacia, que é a da chamada blindagem patrimonial. Nós vamos alertar para os riscos que há em torno desses procedimentos, que na sua maioria são criminosos, e chamar a atenção para um outro aspecto, que a demanda da sociedade para esses procedimentos, na verdade, é uma demanda para uma nova postura do advogado. O advogado que não é reativo, o advogado que não serve apenas para demandas, para processos, o advogado que serve para planejar o futuro das atividades empresariais. No dia 24, Sérgio Cavalieri Filho falou sobre responsabilidade civil. Que hoje passou a ter uma relevância enorme na sociedade, porque, à medida em que a nossa sociedade evoluiu tecnológica e cientificamente, também ela foi invadida pelo risco, pelo perigo. O risco é a probabilidade de dano. Então, a probabilidade de dano é hoje em todas as áreas, no transporte, nos medicamentos, etc. E aí entra a responsabilidade civil. Maria Luísa Machado Granzeira falou sobre as perspectivas ambientais para a Rio Mais 20 e elogiou a iniciativa da FDSM ao promover o Congresso. Eu acho muito interessante, porque o aluno acaba ouvindo os professores experientes, que tratam mais diretamente com certos assuntos, e passam a refletir sobre novas informações que eles recebem. Então, eles começam a perceber a proximidade que eles têm com esses problemas que eles leem no jornal, mas que, na verdade, estão muito próximos da vida deles, mesmo no dia a dia. Roberta Densa falou sobre planos de saúde. O básico da educação é o direito que nós temos na Constituição, a Constituição trata como tema, e traz isso, inclusive, como direito fundamental e politiz que nós temos junto a mim. Também participaram os professores da FDSM, Francisco José de Oliveira, que falou sobre a defesa do interesse social ante o interesse individual. A ética pregada no Código Civil, a ética que está ali nos artigos do Código Civil, é boa. Se tem nenhuma das coisas que o Código Civil novo merece elogia, é isso. Você vai permeando ali direito contratual, direito obrigacional, direito de família, há previsões ali de punição, ou até mesmo, embora o Código não devesse trabalhar com esse tipo de norma, mas há até mesmo incentivos a que as pessoas se comportem de maneira ética, ultrapassando a visão meramente moralista. E Leandro Correia de Oliveira, que abordou o tema Supremacia do Legislativo versus Supremacia do Judiciário, mecanismos para um diálogo institucional. O Congresso, eu acho que é um momento excepcional da instituição, eu acho que é um dos grandes momentos, assim, que a casa passa. Um Congresso extremamente tradicional, e para os alunos, eles têm a possibilidade, e isso eu achei particularmente interessante nesse Congresso, um mix de questões bem dogmáticas, onde os acadêmicos, eles vão poder desenvolver esse conhecimento, então, na vida prática, vão poder atuar no ambiente forense, na consultoria para os clientes, como, por exemplo, a palestra do professor Gladstone Mamed, vão ter a possibilidade de saber coisas importantes a respeito de questões ambientais, a palestra de hoje do Rio Mais 20, e a possibilidade também de uma discussão acadêmica mais voltada, então, para as linhas de pesquisa também do mestrado aqui da casa. Francisco Ferreira Jorge Neto encerrou o Congresso no dia 25 com a palestra O Fenômeno da Terceirização e o Direito do Trabalho. Essas oportunidades da interatividade de profissionais da área do direito, de várias áreas do direito, com a instituição. Esses eventos são importantes para a fomentação de ideias, troca de opiniões, para trazer aos alunos, ao corpo da graduação, temas atuais, temas que trazem repercussões, não só no direito do trabalho, que é a minha área de atuação, mas em toda e qualquer área de atuação do ser humano, não é? Porque a gente costuma dizer assim, onde há o direito, há a sociedade, não é? Então, esses eventos são importantes, porque são fontes de intercâmbio, de troca de opiniões, de informações, e é muito bom trazer profissionais que já estão aí fora, que propiciem a estes alunos esta interatividade. Então, eu acho que a faculdade está de parabéns, essas iniciativas são válidas, prova que você me diz que é a décima quarta, é isto, né? Então, prova que são eventos que sedimentaram algo e que a repetição vem a mostrar que é um sucesso. Autoridades ressaltaram a qualidade do 14º Congresso Jurídico. A Caixa já é parceira de longa data da Faculdade de Direito nessa semana jurídica. A Caixa enxerga uma oportunidade, né, de não só estar junto da faculdade, né, prestigiando a faculdade, como também os alunos e a comunidade, diante do nível das palestras, né, que são sempre ministradas, né, e da importância que o evento está se revestindo aí no meio acadêmico, a nível, creio eu, até que regional. Conheço a faculdade há muito tempo, venho aqui há mais de 10 anos, com certeza, e gosto muito da instituição pela seriedade e pela atualidade dos temas que ela proporciona aos alunos, né. Esses eventos como esse, como a Semana Jurídica, como palestras que são dadas por professores de fora, são boas porque elas movimentam o corpo docente da própria faculdade e também os alunos, no sentido de discutir ideias novas, coisas que estão acontecendo no mundo. A faculdade está de parabéns por mais esse evento, pela realização desse 14º Congresso Jurídico. Eu, como ex-aluno da faculdade, busco prestigiar sempre que possível a ordem dos advogados, a subseção de Pozo Alegre também tem apoiado, marcado presença, tem participado bastante desse evento. Eu vejo disso uma importância para a comunidade jurídica local, para a sociedade, a qualidade reconhecida da instituição, alunos de qualidade, um curso muito bom, e para a editora é importante esse público. É uma maneira de atingir com as nossas obras, a editora trabalha basicamente com livros de ciências aplicadas e direito compõe um dos tripés básicos em termos de produto. Então a nossa participação é fundamental. Eu acho que é de grande ganho, sim, para a faculdade e para o aluno também, né. O ex-aluno da FDSM e atual presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, João de Assis Mariosi, prestigiou o evento. A faculdade é obrigada a formar o profissional do direito, que depois se transforma em advogado. E nesse sentido, esta faculdade já faz isso desde os anos 50, né, e com muita eficiência, com muita dedicação dos seus mestres e com bastante aproveitamento dos seus alunos. Para o público presente, foi uma grande oportunidade de aprendizado. Eu só parabenizo mais uma vez a faculdade. Como ex-aluna, me dá orgulho de saber que está tratando de um tema tão importante e tão atual. Muito interessante. É uma grande oportunidade para todos. Valeu a pena, então. Sem dúvida, sem dúvida. Investimento não tem preço. A nova advocacia não é a advocacia do problema. A nova advocacia é a concluir da defesa do direito que eu existo. A nova advocacia é aquela que aponta o melhor caminho. é aquela que aponta a melhor solução, é aquela que aponta para o chefe. Eu espero que vocês tenham se preparado para isso, para serem agentes e o futuro, o futuro gerar os consumidores e gerar os seus clientes. Faça assim, faça tarde. É ter esse direito que me deve ser. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Legenda Adriana Zanotto